Olá, já estamos aqui diretamente de Porto Alegre, eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista e sou tricolor, olha aí ó, se eu não tenho enganado, esse deve ser o Rio Guaíba, ainda não me localizei 100% ainda por aqui, mas vamos embora, eu sou o Gabriel Amaral, estou aqui já direto de Porto Alegre, cheguei depois de uma longa viagem, porque tive que mudar o voo, enfim, uma série de complicações, mas já estamos aqui direto de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Deixa um like aí embaixo, vamos falar de notícias aqui de Fluminense Internacional nessa quarta-feira, tem notícias até de domingo também, Aeroflu, tem tudo aqui, beleza? Então deixa o like, se inscreve aqui embaixo e vamos embora para as notícias. A gente começa já falando de cara sobre o jogo de domingo, a notícia, nesse caso aqui, vamos só matar uma notíciazinha já menos importante, que é o jogo contra o Botafogo no domingo, no domingo que vem, tem Fluminense Botafogo no Maracanã, já são 25 mil tricolores garantidos para o Maracanã, lembrando que ainda está naquela parte só para sócios do Fluminense, e agora abriu no dia de hoje para todos os planos. A torcedora do Botafogo em breve também vai poder comprar, tem direito ali ao tradicional, só o setor Norte ali, aquela partezinha de visitante, famoso 90-10, a gente foi visitante lá no Engenhão, eles vão ser visitantes também no Maracanã. Mas enfim, 25 mil, ainda pelo que eu vi, ainda não tem nenhum setor esgotado, ou seja, a compra provavelmente também está funcionando bem para a Leste, lembrando que somente em jogos do Carioca e nos Fla-Flus que tem torcida mista, tá? Então não tem, não adianta comprar para a Leste para o seu amigo botafoguense que vai junto com você, não. Não tem nada de setor misto não, beleza? Mas 25 mil ingressos, médiazinha interessante de início. Vamos falar agora de Fluminense e Inter, né? A gente tem algumas informações sobre o Fluminense, mas a gente começa com informação sobre o Inter. Por quê? A dupla do Internacional, segundo o GE.globo, se recuperou. Tanto o Rocher, que tinha sentido a região lombar, quanto o volante Johnny, que tinha também torcido o tornozelo direito, os dois se recuperaram e estarão disponíveis para o jogo de quarta-feira contra o Fluminense aqui em Porto Alegre. Então os dois jogadores do Inter, o Johnny, acho que menos porque o Rocher está sendo o cara do Internacional, né? Então os dois jogadores estarão disponíveis para o jogo contra o Fluminense. É a informação que deu o GE. Enfim, tinha alguma possibilidade ali de alguém ficar de fora, do Rocher sentiu, não jogaram no sábado, mas porque o time todo foi poupado, mas estarão disponíveis. O Internacional deve escalar para o jogo contra o Fluminense no Beira-Rio, a mesma escalação que iniciou o jogo contra o Fluminense no Maracanã, né? Rocher, Hugo Malo, Vitão, Mercado e René, Johnny, Maurício, Arangues, Wanderson, Alan Patrick e Ener Valencia. Mesmo escalando o mesmo time, segundo o portal daqui de Porto Alegre, da Zero Hora, né? Cara, eles esperam que o Diniz mude o time. Eu acho que o pessoal da Zero Hora torce para o Fluminense, né? Em relação a mudar o time. Segundo a publicação, o Eduardo Cudê, a comissão técnica, prevê que o Fernandiniz coloque o Alexander no time, mas sem tirar ganso, colocando o John Kennedy. Ou seja, botando ali, fechando. Talvez o time que hoje, eu acho que seria o mais fácil da torcida receber bem. Não sei se é o time principal de todo mundo, aí vem a gente falar Marcelo no meio, não sei o quê, mas acho que esse time, o Marcelo na lateral esquerda, o meio de campo com o André, Alexander e Ganso, e o ataque com o Keno, Germancano e John Arias, é um pouco mais normal para a gente. Então, acho que esse time, a torcida do Fluminense está fechada com o pessoal do Zero Hora, do grupo Zero Hora. Então, vamos ver, né? Eles estão esperando isso. Mas aí, será que o Diniz vai surpreender e vai escalar o mesmo time? Não sei, né? Diz a sua opinião aqui embaixo, em relação à escalação que você colocaria. A gente vai fazer um vídeo também sobre isso. Outra notícia importante também sobre Fluminense, sobre treinamento, é que, segundo o Vitor Lessa, o Fluminense treinou pênalti nessa semana. É um resultado totalmente factível, né? Diferente do jogo contra o Olímpia, onde o Fluminense foi com a vantagem de dois gols de diferença. Diferente do jogo contra o Argentino Júnior, onde o Fluminense empatou fora, então era só ganhar em casa. Dessa vez, agora, é um resultado que o Fluminense olha e fala que é factível acontecer pênalti. Fato, né? É só empatar o jogo que teremos pênalti. Segundo o Lessa, o Fluminense treinou. Na verdade, sempre treina pênalti. Pênalti é uma coisa de treinamento recorrente. Mas intensificou ali o treinamento de penalidade. Segundo o Vitor Lessa, lá atrás, contra o Olímpia, a gente até trocou ideia sobre isso lá na tribuna de imprensa do jogo contra o Olímpia. John Arias, Keno, André, Marlon e Ganso tiveram bons aproveitamentos. E Germán Cano não se mostrou um bom cobrador naquela, quem diria. O Cano não sabe bater pênalti, né? Se o Diniz continuar insistindo nisso, parece uma questão psicológica, que eu acho que mais ferro psicológico do Germán Cano do que qualquer outra coisa. Mas em relação a essa agora, eu até fui dar uma olhada assim, é óbvio, tipo, Marcelo. Marcelo é óbvio que o Marcelo é batedor, mas ele vai ficar até o final do jogo, por exemplo, pra bater? A gente não sabe, né? Teria... O último jogo ele até jogou, ele ia até o final, enfim. Mas dentro da lógica de cobradores ali que o Fluminense tem, John Arias, Ganso, Marcelo. Acho que são as unanimidades, né? Aí você tem o Germán Cano, que o Diniz coloca. E você tem jogadores que já bateram e tal, não são batedores do time, mas já bateram em outros times, como o Lima já foi batedor. O Guga já foi batedor de pênalti também. O Kenos, que bateu um no Atlético Mineiro, é o que eu lembro. O John Kennedy era batedor na base do Fluminense, ele era o batedor de pênalti. Mas eu fui dar uma examinada nas cobranças dele. Ele bateu todas do mesmo jeito. Perdeu uma, fez os outros, mas ficou assim, todas rasteiras no mesmo canto. Então é uma coisa que... E o Inter com certeza tem esse material vasto ali, completo. Se o John Kennedy não mudar, ele nunca bateu no profissional, pelo menos. Acho que são esses ali os que eu, pelo menos que eu me lembrei. Tem o André e Marlon, que não tem um histórico de cobranças, mas que treinaram bem. Enfim, o André, o que ele bateu no profissional do Fluminense, ele fez, né? Para não ter esse histórico. Enfim, vamos ver. Tem, por acaso, tem alguma memória. David Braz e tal, mas aí são jogadores também que não vão vir do banco para cobrar, né? No ano passado, o Felipe Melo, por exemplo, cobrou, né? Lá no Contro Olimpia. Enfim, aqui. Também não é outro que não dá para saber se fica até o final do jogo também. Só para a gente poder fechar a parte aqui do Rio Grande do Sul, teve uma notícia da CNN de que fortes chuvas e fortes ventos deixarão aqui o local todo aqui, né? Principalmente Porto Alegre, mas outras cidades aqui próximas também num estado de alerta para ciclone. Exatamente. E aí, com isso, o jogo de quarta-feira pode ser que não seja afetado, enfim, mas, enfim, eu volto na sexta, a volta aí para quem está vindo para o Rio Grande do Sul, pode ser que seja afetado ali em relação a avião, então pode ser que o Fluminense tenha algum problema com isso. A gente tosse, obviamente, para não ter, até pela população que mora aqui também, mas é um alerta que se tem. Seguinte, eu estou gravando isso daqui antes do Aeroflu. Eu já estou por aqui, mas tem imagem de lá. Olha como é que está o aeroporto do Galeão antes da galera chegar. O Fluminense trazendo as informações certinhas de horário, né? O Fluminense vai sair de lá do Galeão, daí do Galeão, por volta de seis horas, mais ou menos, a decolagem é um pouquinho depois, vai ser lá pelo Salão Nobre, o Fluminense vai receber ali o carinho da galera no Aeroflu, esse vídeo já deve estar saindo, já deve ter acontecido isso, e o Fluminense chega aqui em Porto Alegre por volta das oito e meia da noite, oito horas, oito e meia da noite, e vai para o hotel. O hotel até mudou em relação ao que a gente esperava, não é mais o Hilton, e aí vai para o hotel e vai ter uma entrevista do Guga. Lá no Galeão tem uma entrevista do Guga, que depois a gente vai reproduzir por aqui, e chegando aqui, vamos ver, não falaram muito bem ainda se vai ter entrevista, como é que vai ser, enfim, o Fluminense é um problema sério em relação a isso. Então só para poder confirmar, antes de mostrar o vídeo aí, só para poder confirmar o horário certinho, em relação às informações, o Fluminense sai seis horas, embarca seis horas, decola quase sete horas da noite, e chega aqui por volta das nove horas da noite. Ele chega, mas não adianta ir para o aeroporto, porque eles provavelmente não vão estar no aeroporto, vão descer pela pista, vão fretado e tal, então quem quiser ir só no hotel lá para fazer, receber os jogadores. É isso, tamo junto, até a próxima. Valeu, e confere o vídeo aí que a galera já está animada. Música E aí